Lava, tira lixo, recupera o que é possível. Tem sido assim a rotina da Carla, do Pablo e de muitos moradores da Ilha de Pintada, em Porto Alegre. Esses dias foi difícil. A gente aqui é a nossa casa, né? Aí meu marido tem um estaleiro de barco dele lá em cima, na outra rua, bem perto do rio. Lá foi tudo, né? Desabou tudo. Soterrou as ferramentas dele, perdeu praticamente tudo. E aqui? Aqui a gente perdeu tudo também. Tudo que tinha dentro da casa a gente perdeu. O que sobrou ainda está aqui, ó. Aqui na casa da Carla e do Pablo, a água chegou ali na altura do muro. Faz três dias que eles começaram a tirar o lixo e limpar tudo. Mas o retorno das chuvas voltou a preocupar a família. O governo federal tem atuado em várias frentes para ajudar as cidades e as famílias gaúchas a se reerguerem nesse momento. O governo já aprovou 85 planos de trabalho para a reconstrução das áreas destruídas em 55 municípios. O valor é de mais de 217 milhões. O ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também destacou a importância do auxílio-reconstrução para que as famílias possam adquirir itens de primeira necessidade. Temos até agora 101 bilhões de reais que já foram disponibilizados para o Rio Grande do Sul, entre antecipação de benefícios, liberação de crédito, pagamento de um conjunto de políticas públicas. E na segunda-feira, nós vamos colocar no ar o site, ministro, detalhando em cada município, cada centavo que foi já disponibilizado, para o que ele foi disponibilizado. Todos os convênios e contratos que envolvem dinheiro público também vão estar nesse site, para que tenha absoluta transparência. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esteve no Rio Grande do Sul e anunciou um edital para a seleção pública de propostas de apoio financeiro para a recuperação emergencial de equipamentos e ambientes de pesquisa. Esse edital vai disponibilizar 50 milhões. O ministério também assinou um acordo de cooperação técnica com o governo do estado, para troca de informações e dados sobre áreas diretamente atingidas por inundações. Vai chegar investimentos de equipamentos mais apropriados e até em evolução do que são os próprios pluviômetros, que é outra aposta que nós estamos fazendo junto com o BNDES, que é inovação em equipamentos que sejam menos sensíveis à deterioração, porque hoje a manutenção desses equipamentos é muito cara e nós estamos também sofisticando os instrumentos utilizados para esse tipo de monitoramento em campo, em terra. Então, essa é a contribuição efetiva que nós vamos dar em perspectiva para garantir uma melhor prevenção.